É o quarto páreo do programa, estão todas colocadas. Fagulha alinhada por dentro, Energia Infinity, Tino Nasses, vamos à partida. Atenção, largada para o quarto páreo do programa, clássico Luiz Alves de Almeida vai tomar na ponta Energia Infinity. Vai livrando um corpo de vantagem, Fagulha número 4 passou para o segundo, a número 5 esquenta em terceiro, o quarto vai a número 3, Tino Nasses em quinto, desequilibrada, elas vão terminar a reta oposta, vão dar início à variante, Energia Infinity, manda no páreo, ela tem meio corpo de vantagem, lá por fora a número 4, Fagulha aparece em segundo, lá por fora a número 5, avança, esquenta, opa, o joque da Fagulha tentando destribar ali, o ponteiro é a número 1, Energia Infinity, a número 5 esquenta, avança por fora, Tino Nasses, próximo é a terceira colocada, vamos para o final da variante, ponteia número 1, desde o larga, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a Fagulha 4 abandonou a carreira, a número 1, Energia Infinity, ponteia avança por fora, esquenta com Tino Nasses com boação a 300 do espelho, ponteia esquenta, ela dominou, a Tino Nasses vem forte por fora, vem agora tentar a primeira colocação, mas a esquenta está inteira, tem um corpo de luz, a 200 do espelho, esquenta, atira mais, 2, 3 e 4 corpos de vantagem, totalizador, firme e fácil na ponta, esquenta, cruza a faixa final, 5, 3, 2, 1 e não compartilha,